Pandeiro A curar melancolia A tristeza de quem chora O remédio é um pandeiro, luar e um terreiro E viola pandeiro, oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora pandeiro Oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Pra curar melancolia, pra curar melancolia A tristeza de quem chora O remédio é um pandeiro, luar e um terreiro E viola pandeiro, oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Pra curar melancolia, pra curar melancolia A tristeza de quem chora O remédio é um pandeiro, luar e um terreiro E viola pandeiro, oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Oh pandeiro, oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Oh pandeiro, oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora Comigo, oh pandeiro Oh pandeiro, oh viola Cantar Holanda que a nossa tristeza vai embora